Boa tarde a todos. É um prazer participar desse 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Desde já eu agradeço a organização pelo convite, o que faço nas pessoas do professor Francisco Jucar e do professor Ronaldo Chadidi, em nome dos quais eu cumprimento todos aqui presentes. Tenho, aliás, a alegria de poder participar desde o 1º Congresso Internacional de Direito Financeiro. Então, muito me honra estar mais uma vez aqui. Falar depois dos conselheiros de Gilberto e do conselheiro Valdeci não é fácil. Talvez a sensação que o oitavo marido da Elizabeth Taylor teve na noite de núpcias, pensando como fazer uma novidade. Mas a minha singela contribuição de hoje está numa proposta de reflexão sobre o dever de eticidade e de boa-fé na gestão fiscal, especialmente diante dos 30 anos de vigência que a nossa Constituição Federal completou no ano passado. E com toda a carga valorativa e espírito republicano que ela nos oferece. Essa carta, aliás, quando da sua promulgação, ela nos apresentava uma nova realidade ético-valorativa, que a mim hoje me parece já consolidada, não obstante a postura de parte dos gestores fiscais ainda precisarem introjetar os deveres de eticidade nos seus atos, nas suas condutas, para que possamos ter, então, a realização dos direitos fundamentais do cidadão. A minha abordagem, ela se dará sobre duas óticas. Tanto pelo viés arrecadatório, ao avaliar o comportamento da administração tributária, como pelo viés orçamentário, no que se refere ao papel daqueles que elaboram e executam o orçamento público. A propósito disso, há muito tempo escutamos que os orçamentos públicos são peças de ficção. Essa ideia foi mais recentemente verbalizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Melo, no julgamento da D4663, que, em tom de crítica, a não-exequibilidade do orçamento afirmou em seu voto que, aspas, a lei orçamentária ganha, então, contornos de faz de conta. Faz de conta que a Casa do Povo aprova certas destinações de recursos visando as políticas públicas, sendo que o executivo tudo pode sem dizer a razão. fecho aspas. Infelizmente, devemos reconhecer que essa é uma realidade constante em nosso país, nos três níveis federativos. Corriqueiramente, vemos orçamentos públicos sendo elaborados a partir de previsões de receitas superinfladas, desconsiderando a realidade econômica e contando com recursos recursos cujas fontes sequer ainda existiam ao tempo do projeto de lei orçamentária, bem como estabelecendo despesas cujos programas e ações, já se sabe de antemão, não serão, em grande parte, realizados. Uma das razões que talvez justifique essa nefasta prática é a desconsideração das leis orçamentárias como leis de verdade, leis imperativas e cogentes, sendo encarada pelos governantes como meros atos administrativos, passíveis de elaboração em descompasso com a realidade e a sua respectiva execução sendo mitigada por contingenciamentos imotivados. E a isso se soma uma participação nesse processo orçamentário do poder legislativo, por vezes pautada por interesses eleitoreiros ou setoriais, em detrimento do interesse republicano. Acrescente-se ainda o descaso em relação aos preceitos, às regras, aos imperativos da lei de responsabilidade fiscal. A contabilidade criativa é um exemplo dessa falta de boa-fé fiscal a que me refiro, por ser uma prática que distorce as informações evidenciadas nas demonstrações das contas públicas, apresentando resultados desconexos com a realidade financeira. E o exemplo típico... Boa tarde a todos. É um prazer participar desse sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro. Desde já eu agradeço a organização pelo convite, o que faço nas pessoas do professor Francisco Jucar e do professor Ronaldo Chadidi, em nome dos quais eu cumprimento todos aqui presentes. Tenho, aliás, a alegria de poder participar desde o primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro. Então, muito me honra estar mais uma vez aqui. Falar depois dos conselheiros Edilberto e do conselheiro Valdeci não é fácil. Talvez a sensação que o oitavo marido da Elizabeth Taylor teve na noite de núpcias, pensando como fazer uma novidade. Mas a minha singela contribuição de hoje está numa proposta de reflexão sobre o dever de eticidade e de boa-fé na gestão fiscal, especialmente diante dos 30 anos de vigência que a nossa Constituição Federal completou no ano passado. E com toda a carga valorativa e espírito republicano que ela nos oferece. Essa carta, aliás, quando da sua promulgação, ela nos apresentava uma nova realidade ético-valorativa, que a mim hoje me parece já consolidada, não obstante a postura de parte dos gestores fiscais ainda precisarem introjetar os deveres de eticidade nos seus atos, nas suas condutas, para que possamos ter, então, a realização dos direitos fundamentais do cidadão. A minha abordagem, ela se dará sobre duas óticas. Tanto pelo viés arrecadatório, ao avaliar o comportamento da administração tributária, como pelo viés orçamentário, no que se refere ao papel daqueles que elaboram e executam o orçamento público. A propósito disso, há muito tempo escutamos que os orçamentos públicos são peças de ficção. Essa ideia foi mais recentemente verbalizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, no julgamento da D. 4663, que, em tom de crítica, a não-exequibilidade do orçamento, afirmou em seu voto que, aspas, a lei orçamentária ganha, então, contornos de faz de conta. Faz de conta que a Casa do Povo aprova certas destinações de recursos, visando as políticas públicas, sendo que o executivo tudo pode, sem dizer a razão. Fecho aspas. Infelizmente, devemos reconhecer que essa é uma realidade constante em nosso país, nos três níveis federativos. Corriqueiramente, vemos orçamentos públicos sendo elaborados a partir de previsões de receitas superinfladas, desconsiderando a realidade econômica e contando com recursos cujas fontes sequer ainda existiam ao tempo do projeto de lei orçamentária. Bem como estabelecendo despesas cujos programas e ações já se sabe de antemão não serão, em grande parte, realizados. Uma das razões que talvez justifique essa nefasta prática é a desconsideração das leis orçamentárias como leis de verdade, leis imperativas e cogentes, sendo encarada pelos governantes como meros atos administrativos, passíveis de elaboração em descompasso com a realidade e a sua respectiva execução sendo mitigada por contingenciamentos imotivados. E a isso se soma uma participação nesse processo orçamentário do poder legislativo por vezes pautada por interesses eleitoreiros ou setoriais em detrimento do interesse republicano. Acrescente-se ainda o descaso em relação aos preceitos, às regras, aos imperativos da lei de responsabilidade fiscal. A contabilidade criativa é um exemplo dessa falta de boa-fé fiscal a que me refiro. Por ser uma prática que distorce as informações evidenciadas nas demonstrações das contas públicas, apresentando resultados desconexos com a realidade financeira. E o exemplo típico da história beiramos os 55%. Inequivocamente o maior cliente do poder judiciário brasileiro quem é? É o Estado. É o próprio Estado. E a deficiência da cobrança de créditos fiscais já havia sido percebida pelo IPEA há alguns anos atrás, quando analisou o tempo e eficiência do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Lá se identificou que o tempo médio total de tramitação é de nove anos, nove meses e dezesseis dias, quase dez anos, uma execução fiscal. E agora, pasmem, apenas um terço, apenas um terço das execuções fiscais são bem-sucedidas. Dois terços delas chega ao final sem qualquer pagamento. Ou não encontrando devedor ou não encontrando bens deste devedor para quitar o débito. E aí, se nós pegarmos na execução do orçamento do ano passado, o Poder Judiciário brasileiro custou aos cofres públicos 90 bilhões de reais. mais ou menos 90, 91. Se eu aplicar o percentual de 40% para movimentar execuções fiscais e depois aplicar o percentual à proporção de um terço de execução útil e dois terços de execuções fiscais inúteis, a gente vai chegar ao valor de 24 bilhões. de reais gastos com processos absolutamente inúteis. Processos que já se sabe desde o início, porque antes de ajuizar uma execução fiscal, as representações judiciais já tentam localizar o devedor, já tentam localizar bens desses devedores e ainda assim ajuizam a cobrança inútil. Então, 24 bilhões em um ano. Nos últimos dez anos, gastaram-se 240 bilhões de reais para movimentar apenas a máquina judiciária. Não estou incluindo nesse cálculo o custo das representações, das fazendas, portanto, a mim me parece que já chegou a hora de afirmar que a moralidade, a boa-fé na gestão fiscal, ela precisa ser introjetada pelos gestores em geral. A administração, ela precisa atuar e controlar os seus atos em conformidade com respeito à confiança legítima dos indivíduos na ação dos órgãos públicos. O ajuste na saúde das contas públicas, ele não pode depender de programas de socorro fiscal sucessivos, como o anterior, o regime de recuperação fiscal, que apenas o Rio de Janeiro conseguiu se enquadrar, outros dois estados tentaram e não conseguiram, e pelo atual, encaminhado semana passada ao Congresso, o plano de promoção do equilíbrio fiscal. A administração, ela não pode depender desses planos sucessivos de socorro. Isso me parece muito, e aí voltando a uma realidade tributária, ano após ano, ano após ano, vemos a edição de novos programas de parcelamento de tributos. Refis um, refis dois, refis especial, refis da crise, refis da copa. agora a gente está assistindo no outro lado, na área orçamentária, um programa de socorro, um segundo programa de socorro, o recado que me parece passar tanto para o contribuinte devedor como para o gestor do dinheiro público, é, não se preocupe, pois em breve haverá um novo socorro para você. Infelizmente, atitudes dos governantes como maquiar as contas públicas ou simplesmente ignorar as regras da lei de responsabilidade fiscal ainda têm sido recorrentes. A cultura de responsabilidade fiscal e de equilíbrio nas finanças públicas é um imperativo que deve ser perseguido continuamente pelo gestor público como medida indispensável para que o Estado possa realizar a sua função, qual seja, oferecer bens e serviços essenciais a uma vida digna ao cidadão brasileiro. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado pela atenção solicitamos ao senhor desembargador Marcos Abraão que permaneça no palco para receber o certificado de participação e a lembrança. Convidamos para este ato o procurador-geral do MPC junto ao TCM de Goiás, Regis Gonçalves Leite e a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheira Silene Lago Salomão.